Meu nome é Vitor Francis, sou de Paranapanema. Vai começar mais um Vitor Santos TV. Se inscreva e deixe seu like, é nóis! Fico muito feliz de mais uma vez poder marcar. Acho que é sempre importante e sempre uma honra marcar aqui, principalmente nos jogos da Vila Belmiro. Foi um resultado bom também para a gente, a gente sabe dar uma tranquilidade, a gente sabe que é muito difícil jogar lá, então não tem nada a ganhar, manter a concentração para matar o jogo lá.